A CIDADE NO BRASIL 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 Começar por falar um bocadinho sobre a crise da dinâmica pública, as suas origens globais, o exulto do contágio, os nossos problemas estruturais, o programa de existência económica e financeira e depois a tal nova ordem global do que eu falei. Eu penso que toda a gente sabe como é que a crise financeira, a crise económica e social que nós vivemos começou, ela foi iniciada, enfim, pelo sistema financeiro, que é o sistema financeiro que engolta a economica e, sobretudo, no sistema de gestão de pandemia, os excessos foram permitidos, deterioraram-se as finanças e o sistema financeiro é essencial quando é que uma economia possa funcionar. Foi sem surpresa, foi infelizmente, mas foi sem surpresa que a partir de 2008 os Estados, um pouco como todo o mundo, tiveram que ajudar, tiveram que colocar recursos financeiros à disposição de instituições financeiras. Isso deteriorou, portanto, tiveram que ajudar não só o setor financeiro, como também depois a economia. Isso levou a uma deterioração das contas, das contas públicas, por todo o mundo, eu tenho que ajudar-se para a Europa, e, nota-se, estas vagas, para os países da União Europeia, mostram que ou as contas públicas e o sistema financeiro se deteriorou em 2007, vagas verdes, depois a expansão de 2008 a inscrição já piora, mas em 2009, então, os déficits foram generalizados. Isto tem a ver exatamente com a ajuda que foi conseguida. Em termos médios, menos 0,9% do produto, depois, menos 2,4%, menos 6,8%, cá está a tal deterioração. E se isto era visível no déficit, também foi visível na dívida pública. Tivemos uma dívida pública em 2007, valores para 2018, estas vagas, laranja, e depois em 2009, são sempre os vagas maiores, o que também prova a deterioração, que se vê em termos médios. Isto tem aqui 59% de dívida pública, face ao PIB, na União Europeia em 2007, se mais de 60%, portanto, tal que é teto que mais triste, a União Económica e Monetária, em 2008, e o valor próximo de 75% de dívida pública. Se mais de 60% se vê em um período de dar mais, depois de 2010, depois de 2011, interessa-me aqui, o efeito das ajudas que foram conseguidas nesta altura, ao segundo a explicação. Esta crise atingiu particularmente as economias de países que estavam muito expostos aos chamados fenómenos do subprime. Portanto, estou a ouvir falar na Álcool, na Álcool, mas hoje em dia, e sobretudo países que tiveram na Europa fortes bolhas imobiliárias, como a Irlanda e a Espanha. Depois temos o caso grego, que é um caso diferente. O caso grego é um caso de grande infelicidade. A Grécia tinha violações legislativas em 2009, o governo se mudou, o então governo, o PASOC, o Partido Socialista, ganhou as violações e tentou tirar, tentou e conseguiu, agora não pelos efeitos, já tentou tirar todas as culpas para o governo que vinha de trás, que eram da nova democracia em termos da página orçamental. Correu-lhes mal porque o buraco orçamental descoberto foi de tal forma que foi uma verdadeira cratéria. Não foi um buraco, foi uma cratéria. E veio-se a descobrir não só isso, como que os gregos tinham mentido, plantando-se assim em relação ao rumo das suas contras públicas e pior, da sua idade. Daí aquela possibilidade na situação de estrutura de pagamentos foi um passo. As agências de rating começaram a fazer downgrade no rating da Grécia em Cataluca e isto procurou-se a outros países que eram, digamos assim, suspeitos na Europa de não terem tantas contas no Tornado, até que tinham sequer uma história de serem financeiramente disciplinados. É o caso de Portugal, Itália, Grécia e Espanha, os famosos TIGS, a que se juntou depois, já como ele exige, a Irlanda. Há quem também goste do acrónico GIPSY, para Grécia, Irlanda, Portugal, Espanha e Itália, que ficaram, enfim, estes cinco países ficaram sob escrutínio, muito apertados das agências de rating e da comunidade internacional em geral. Este fenómeno, do meu ponto de vista, foi ampliado por uma ação que não tem sido, do meu ponto de vista, a ação mais grande da parte do Banco Central Europeu. Isto tem a ver, obviamente, com o mandato do Banco Central Europeu, tem a ver com as crenças e a disponibilidade dos líderes europeus para mandatarem o Banco Central Europeu de outra forma, nomeadamente, gosto de sonar porque é o Estado Europeu mais poderoso, claramente mais poderoso. O Banco Central Europeu nunca agiu como Lander of Life Resorts, ou seja, como credor de opinião de serviços. Ao contrário do que se serve com o FED, o Banco de Inglaterra, ou o Banco do Japão. O que é que isto significa? O Banco de Inglaterra, ou o FED, ou o Banco do Japão, nunca... Os investidores sabem que nunca irem deixar os Estados, os respectivos países, irem à falência. Porque eles estão sempre disponíveis a financiar, a comprar toda a dívida pública que os investidores, por razões de desconfiança, queiram vender. Ora, isto no Banco Central Europeu, na zona euro, não se passa. Não se passa, mas podia, e no meu ponto de vista, devia-se, que o Banco Central Europeu tem disponibilidade, como estes bancos centrais, de imitir moeda. E, portanto, imitir moeda pode, obviamente, fazer passe, pode até fazer passe, para quaisquer situações menos desejáveis que aconteçam para as contas públicas. Nem é preciso alterar os Tratados Europeus para que tal possa acontecer. Não é preciso que o Banco Central Europeu possa ir aos leilões de dívida pública, basta que possa ainda vir no mercado secundário, e isso os Tratados Europeus já deixam de acontecer. O que é que não aconteceu? Bom, porque a Alemanha sempre foi uma fróxica íntima dessa postura, nomeadamente do Partido da Segunda Métrica, que tem um pavor. Mas o governo mais nacional tem o pavor da inflação, porque se recorda que, nos anos 2000 e nos anos 30, foi o fenómeno da imita inflação que desencadou uma crise interna, e tal homem que levou à subida ao poder do Sr. Hitler, e com as consequências que todos sabem para a história mundial. Mas, enfim, isso eram outros tempos. Hoje, à beira de uma recessão com uma economia que tem pouco a ver com a altura. É evidente que parece-me que os líderes europeus não andavam bem, nomeadamente os dos maiores países, e também me parece que a austeridade que todos, ou quase todos, na Europa vamos ter que passar, podia ter sido complementada com uma ação de inflação europeu, que podia ter evitado a crise e as intervenções que nós estamos a seguir, em determinados momentos, com os quais estão. E, aliás, eu tenho certeza que bastaria ao Banco Central do Ouro anunciar que estava disposto a fazer isto, para acalmar imediatamente os mercados financeiros, e os juros não subirem como subiram, e nós já vamos ver isso, e nem seria preciso intervenção de espécie nenhuma, porque, muitas das vezes, estes efeitos são psicológicos. Os efeitos são dos terríveis mercados financeiros, e os investidores são mais psicológicos do que a verdade é esta. Bom, tudo isto, toda esta envolvente na Europa, e a falta de confiança crescente que se veio a verificar, desde como que houvesse um chamado Flight to Quality. O que é o Flight to Quality? É que os investidores acabaram por encontrar um refúgio crescente em títulos da dívida pública muito seguros. Quais são? O Estados Unidos e a Alemanha. Como existiu muita procura, as taxas de juros foram diminuídas e diminuídas. Estas alturas estão em níveis absolutamente baixos, historicamente. Na Alemanha, próximas de 1,8% das taxas de juros a 10 anos, nos Estados Unidos, 2,1%. Vamos preocupar-se com outros juros que, destes países, os tais 5%, há pouco, reparem como as taxas de juros na Grécia, apesar de tudo estão 1.884 pontos base acima das taxas da Alemanha, de 1,81%, Portugal já teve uma situação muito mais complicada, neste momento está a conseguir ganhar, reganhar alguma credibilidade em termos internacionais, que são boas notícias. São boas notícias para o país, elas ainda vão levar tempo a notar-se, e é preciso que nós façamos tudo certo daquilo que está a ser feito, mas, se se recordarem, há dois anos atrás, os primeiros indícios que nós tivemos, as coisas não iam entender bem, foi quando os juros começaram a surgir, os juros da dívida pública. Ora, quando os juros da dívida pública começam a baixar, e é certo que ainda não baixaram muito, mas enfim, já baixaram alguma coisa, de facto, foi um mês de estresse, atingiram aqui um valor elevado, no final do ano passado, tem sido desde que a desconfiança era muito grande, mas eu tenho contactado com alguns investidores internacionais, quer cá, quer em Londres, quer em outras frases, e noto que nas últimas semanas uma mudança grande de posição desses mesmos mercados base a Portugal. Isto é um bom sintoma, porque gostes ou não, os mercados financeiros continuam a impor alguma ditadura, nomeadamente em relação aos países em relação aos quais desconfiam. Porquê? Porque não estão dispostos a financiá-los. É tão simples como isto. Portanto, para nós ouvintes, muitos opinion makers, muitos políticos mesmo, dizem ah, isto é inconcebível a ditadura dos mercados financeiros. Se nós não queremos ser, e, entre aspas, governados pelos mercados financeiros, nem queremos estar à sua necessidade, então só temos que ter contas direitas e não precisar de um financiamento elevado desses mercados. É tão simples como isto. Se não precisarmos disso, não temos problema. Mas a verdade é que Portugal tem ainda, enfim, um spread das taxas de juros, que significa um risco maior, face à Alemanha, que é o benchmark na Europa, é o país, enfim, de referência. Portugal tem ainda um spread elevado, a Irlanda já conseguiu sair do radar, embora mantenha taxas muito baixas. Espanha e Itália têm... Espanha já esteve melhor que Itália. É curioso. O governo do Sr. Ravoi não entrou muito bem. Teve algumas instituzinhas livres que eu acho que podiam ter tido evitados. Por exemplo, ter alterado, no mesmo dia em que é assinado, o novo pacote orçamental europeu. O Sr. Ravoi ter vindo dizer que não cumpriu o valor do déficit para este ano, caramba, é de se não é falta de senso ou de consenso, não sei o que é que será. No mesmo dia em que há novas regras. E o Primeiro-Ministro de um dos maiores países europeus vindo dizer que não as cumpre, mais ou menos dizer que o Tratado não vai funcionar grande coisa. Portanto, é este tipo de coisas que não contribuem muito para a cumpribilidade da Europa. Podia ter esperado uma semana ou duas, pelo menos, não era no próprio dia. Mas não, estou resolvendo fazê-lo no próprio dia. Itália tem... Isto devia nos deixar a pensar muito. Itália tem, ou um governo tecnográfico, um governo que não foi eleito, tem conseguido sair do radar dos pecados, está a tomar medidas dificílimas, que provavelmente, com o Sr. Carlos Cosme, eleito Primeiro-Ministro, mas devido à troca de redes políticas, que às vezes é tão dispensável, e nós dispensaríamos bem, mas muitas das vezes não conseguiria fazer aquilo que o Sr. Montes está a fazer agora. E esta ação do governo italiano devia nos deixar muito a pensar que o governo não eleito está a conseguir fazer alterações que são imprescindíveis e que o governo eleito provavelmente não conseguiria fazer. Tudo isto nos deve deixar a pensar muito sobre a fórmula como as democracias do Ocidente e as europeias também têm vindo a evoluir ao longo dos tempos. Não estou a dizer que a situação de Itália é melhor do que as outras, mas que nos deve deixar a pensar, deve ir muito claro. Sem grande surpresa, os mercados, as bolsas, refletem a mais esta situação. Isto mostra a evolução de vários índices de acionistas desde o início de 2007. Sem surpresa, a bolsa de Atenas foi aquela que mais que vem perdeu. A americana e a alemã foram as que melhor se comportaram. A portuguesa e a espanhola estão aqui no meio de rito, Portugal pior do que a Espanha. Embora a Espanha, vamos ver lá à frente, nos grandes receios que existem para 2012, a Espanha está claramente na linha da frente. Até porque tem outra dimensão que Portugal não tem. Os Credit Default Swaps são os seguros de crédito para países que podem ter default, mostram que Portugal ainda tem um risco elevadíssimo. Embora esteja a cair bastante, mas ainda é muito elevado. Irlanda está aqui no meio Espanha e Itália está um bocado mais abaixo. Eu tenho só este. Este é o mesmo gráfico, porque este só com uma diferença. Aqui em cima não tem a Grécia. Reparem como qualquer da Grécia, se o do resto parece... Não existe, não é? Tudo parece calmo e tranquilo, mas quando nós nos aproximamos mais e retiramos a Grécia da fotografia, e temos este Estado que mostra que Portugal é o país mais a riscar de todos estes. Mas reparem como... De facto, o risco da Grécia é uma coisa... Este gráfico que só constrói até a reestruturação da dívida, ao chamado PSI, o Private Sector Devolved, que teve um perdão de cerca de 75% da dívida até em baixo. E agora, estes Credit Default Swaps são suspensos, mas de qualquer maneira, para ver o que a entrada do país estava, era o mais alto escargo do mundo, mesmo à frente da Venezuela de Chávez, fazia um gráfico que aqui parece extremamente assustador, mas visto de outra escala, de facto, tem outra dimensão. Bom, e sucederam-se as intervenções, os mercados foram impactados com os países incumpridores, começou na Grécia, a Grécia teve de ser intervencionada em abril de 2010, e depois, como... Estes não têm a opinião de países como a Irlanda. Embora a Irlanda tenha uma... tenha uma... causas para a crise absolutamente diferentes da Grécia, de Portugal, e estes que estão em Portugal. A Irlanda teve e tem um problema do setor financeiro, um problema de má gestão, mesmo gestão da nossa, dos bancos na Irlanda, que não aconteceu claramente em Portugal, nem em outros países da Europa, e ainda bem, até porque a Irlanda cumpria todos os critérios, tinha excedente das contas públicas, tinha excedente das contas externas, tinha uma dívida pública de 25% de público em 2007, e de um ano para o outro, a dívida pública só para 110% de público. Porquê? Porque tiveram que injetar dinheiro nos bancos, e não foi em outro pouco. Foi muito, muito público. Nos dez anos anteriores à crise, a Irlanda teve dez anos de excedente das contas públicas. Portanto, ele, como um país comido, que era competitivo, teve uma bolha imobiliada, e o problema, claramente, de gestão do setor financeiro, se viu a braço com um problema extraordinário. Portanto, quem ainda pediu ajuda em novembro de 2010, porque lá está, os mercados foram implacáveis, e começaram só a cair juros elevados, 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 até que se chegou a uma situação de insustentabilidade, e Portugal, se calhar mais tarde do que devia, mas pediu ajuda em abril de 2011, numa situação já muito desesperada, o repórter do Ministro das Finanças de Andal, disse que se não tivesse pedido ajuda, o professor Teixeira dos Santos, com quem discutei várias vezes no Parlamento, mas por quem tem grande estima e consideração, o professor Teixeira dos Santos disse, e ele teve momentos muito complicados, muito complicados, e tem acesso ao consenso do país, à frente de outros quais querem o preço, mas em abril de 2011, pediu ajuda numa conjuntura em que, foi ele próprio a dizer, que se não tivesse pedido ajuda, não teríamos dinheiro em maio para pagar salários e itens. Portanto, estávamos a um mês do colapso financeiro. Parece que não foi toda uma boa gestão, mas enfim, foi a gestão que aconteceu. No entanto, estas, para já, os casos de intervenções ficaram-se por aqui, esperemos que não haja mais, porque se houver mais, são Espanha e então. E aí o caso não deu completamente de figura, a dimensão não é compaginável com qualquer fundo do que outros de mobilização financeira, ou outro mecanismo qualquer, cujo montante, mesmo o que foi hoje aumentado, não chega a salvar-se também e tal. Portanto, temos de ter consciência do que é que estamos a falar. Por isso é que eu continuo a achar que o Banco Central, eu devia ter outra atitude que não tem. Enfim, vamos ver o que é que o futuro nos lhes é. Para Portugal, como aqui tenho escrito, e é o que penso há vários anos, a crise internacional apenas veio passar numa situação de pré-insolvência, de endividamento excessivo, endividamento privado e público, e de definhamento económico, para a qual o país já caminhava desde a segunda metade dos anos atrás. Isto não é uma coisa de um, dois, três, quatro meses, de seis anos. É uma coisa de quinze anos, desde que nós decidimos aderir à zona extra. E, portanto, quais são os nossos problemas estruturais? O primeiro é que temos um motivo potencial, ou seja, o potencial da nossa economia é, não só tem vindo a cair, como é muito baixo, está claramente abaixo da média europeia. Porquê? O dois motivos. Portugal não se preparou nem para a globalização, nem para aderir à zona euro. Aderir à zona euro, o que significa que devíamos ter preparado o país, que, no passado, para desvalorizar a moeda, o escudo, e para subir taxas de junho quando é necessário. Não. Isto, desde 90 milhares, desde anos atrás dos anos, a pessoa de ser decidida em Frankfurt, pelo Banco Central Europeu, não mais pelo Banco de Portugal, e, portanto, nós ficámos, digamos, de reféns. da autoridade monetária europeia. O que significa? Que devíamos ter preparado o país, fazendo reformas, que estão hoje a ser feitas. Repare! Com mais de 10 anos, devíamos ter preparado o país para ser mais competitivos, o que não acontecer. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, também nos devia levar a pensar nisso. O que é que só com atores internacionais, que estão no país, digamos, sob intervenção, é que estamos a fazer determinadas coisas, que, sozinhos, não fomos capazes de fazer durante anos de vida. Depois, a globalização trouxe consigo também o advento de países emergentes, extraordinariamente competitivos, como a China, a Índia, o Brasil, ou a Rússia, os famosos BRIC, que vieram competir, e uma competição para a qual nós também não estávamos. Isto é a história do nosso definhamento económico, desde a década de 60, até a década atual. Isto é o crescimento médio anual. Reparem como as vagas são, infelizmente, de década a década, cada vez menor. Ou seja, crescemos cada vez menos. E se não tivesse havido o início dos fundos europeus nos anos 80, e a descida dos juros nos anos 90, eu estou convencido que a evolução teria que ser uma queda abrupta dos anos 70 para os anos 80, e depois teríamos prosseguido a trajetória de empobrecimento que temos vindo. Tudo porque a nossa produtividade face à média europeia praticamente não evoluiu, porque ela é uma linha reta. A média europeia é 100. A produtividade anda à volta dos 70 e poucos por cento. Outros países têm produtividade mais elevada, podem vir a subir, como é o caso da República da Checa, da Eslováquia ou da Colónia. E as projeções do FMI até 2013, não, estas são da Comissão Europeia. As projeções da Comissão Europeia, não há algum problema, não há nada muito positivo. Sem surpresa, o nível de vida dos portugueses tem vindo a fazer queda. Isto é o PIB per capita, o nosso venimento médio por habitante. As projeções são do FMI até 2016. Reparem como Portugal, já em 2019 foi ultrapassado pela Eslováquia e temos o nível de vida. E a Colónia, em que eu fico lá para 2017, 2018, se as coisas se mantiveram, esperemos que não, estamos a falar num prazo demasiado grande no futuro. Espero que não, mas a verdade é que Portugal é uma das linhas que desce-se para um país que precisava de recuperar terreno. Isto é uma situação extremamente infeliz e delicada, porque significa o nosso encobrecimento relativo face aos outros países. Claro que a Grécia também, tem que ter de passar, e está, exatamente, um ajustamento grande, mas mesmo assim, para enquanto se situa no nível de vida bastante acima do nosso zero. Eu falo aí no meio-lander, onde em Espanha tem níveis de vida bastante subidos. Tudo isto acontece porque Portugal é um país que é pouco competitivo, como mostram os rankings de competitividade, seja do World Economic Forum, em que Portugal perdeu de 2004 a 2011 21 posições por ranking de competitividade internacional. Estamos aqui situados na 46ª, este não está correto, é 46 e não 45, este número está enganado, peço desculpa pelo facto, mas entre os 27 países, a União Europeia, estamos em 10º, na parte inferior. O índice do Institute for Management Development também mostra um 20º lugar, que é pouco honroso, é a pior classificação de sempre, desde 1997. Portanto, a trajetória também descendente, mostra-me daí isto, que é pouco competitivo. E é pouco competitivo em que áreas? Em quase todas as que nós conhecemos. Na qualificação dos recursos humanos, vamos continuar a comparar mal, seja qual for a realidade, seja o ensino primário, o ensino secundário, o ensino superior. Na justiça, nem vale a pena dizer nada sobre a nossa justiça, vale a pena dizer que ela não existe, porque é tão lenta, tão lenta, tão lenta, que não há investidor que venha para o nosso país sabendo como é que a nossa justiça funciona. Portanto, é um dos grandes campos da nossa sociedade, que é a justiça. Pois a legislação laboral também compara mal, em termos de flexibilidade ou de vigidez, com os ângulos da OCDE. Na mobilidade, eu diria que temos necessidades, ao nível da infraestrutura férior e de mercadorias, que é insuficiente, não de TGBs e coisas assim, mas de mercadorias sim, até porque é fundamental para dotarmos os nossos portos de uma competitividade que eles hoje não têm, para escolarmos as mercadorias para a Europa, só para terem uma ideia. Mercadorias descargadas do porto de Sines, demoram hoje, via ferroviária, cerca de um dia a chegar a Madrid. Isto é absolutamente impensável. Demoraram 8 horas, no máximo, e já era muito bom. Portanto, eu espero que haja, se ocorre. Dentro de haver investimentos, que têm de ser feitos, e vai haver sempre, este é um dos que eu considero prioritários na nossa rede ferroviária. Depois, temos um ambiente concorrencial, que é exatamente isto, é muito pouco concorrencial a determinados setores, energia, telecomunicações, são dois desses setores que precisam, precisam de se mudar, esse encontramento está a ser feito também com a Troika. A autorização do licenciamento é outro dos grandes males que nós padecemos. Em média, pode durar anos e anos e anos, desafio a conseguiram um licenciamento por uma Câmara Municipal, ou por outras entidades, e é justamente que lamentávamos, preparamos muito mal na Europa. A obtenção de crédito, também há muita dificuldade, na proteção de investidores, e daí, aliás, para as astros, e no pagamento de impostos. Temos um sistema fiscal, esta área é particularmente querida, desde há vários anos desta parte, e, felizmente, não tem de grande sucesso nas políticas que Portugal tem implementado na área, isto é que ainda vamos a tempo, embora já seja tarde, mas temos um lugar muito bom roso no banking do Banco Mundial, em que as empresas, em média, perdem durante cerca de 350 horas para cumprir as todas as obrigações de fiscal, em geral. Isto é absolutamente lamentável porque não temos um sistema fiscal que seja a nível da competitividade e do investimento, temos tudo ao contrário, temos taxas elevadíssimas, temos muitas exceções, isenções e benefícios, temos um sistema que é complicado, com vida à fraude e à fuga, tudo aquilo que não devíamos ter é exatamente o que temos. E temos que ter durante os últimos anos. Quero lamentar não dizer isto, mas é o que eu penso. Temos um aumento... Tivemos durante os últimos 15 anos um aumento sustentável do investimento da economia. Como é que isto se vê? Através do déficit do tempo. Ou seja, a diferença daquilo que nós conseguimos vender para o exterior o valor e aquilo que nós importamos dos tributos. Quando nós importamos mais do que disputamos, o que acontece? Tem um déficit. Pronto. É o que aconteceu. Sobretudo aqui na segunda metade da década passada, isto foi lamentável, atingiu o valor da ordem dos 10% da riqueza anual todos os anos. Está a haver uma correção de sentido. Estas já são as últimas projeções do Banco Estudal divulgadas ontem. Parece poder ativir um déficit próximo de zero em 2000. Oxalá seja padrado. Isto acontece por muitas razões, quer porque as exportações estão a comportar bem, quer porque a economia doméstica está a afundar, portanto as importações também ajudam, portanto a diferença diminui. Aqui é o nosso endividamento externo. Reparem que isto é uma trajetória absolutamente insuscitável, eu diria mesmo que lamentável. Passarmos de 10% de endividamento externo líquido do PIB em 96 para 110 em 2011. Isto significa o quê? Se por hipótese absurda, Portugal em 2009, 2010, 2011 ou 2011, quisesse pagar toda a sua dívida externa num ano, a riqueza gerada nesse ano já não era suficiente. Para ter uma ideia da dimensão da coisa de que estamos aqui a falar. É evidente que já se corrigiu um bocadinho, precisamos de corrigir muito, muito mais ainda. E reparem que não estamos mal com o endividamento externo na União Europeia. Somos o segundo país mais endividado de dados de 2011 já dentro da União Europeia, só a alegria tem aqui um endividamento maior do que o nosso, e atenção que na Zona Euro é o país claramente mais endividado. Portanto, não é um bom cartão de... Nas contas públicas, enfim, é um descalado que se sabe. A despesa foi sempre aumentando. Estes valores foram em porcentagem do PIB. Atingimos valores de mais de 50% da riqueza nacional em 2010. Foi um verdadeiro recorde, infelizmente um recorde negativo. Na despesa total, na despesa corrente, e são os gastos, enfim, do dia-a-dia, e na despesa corrente primária, descontando os juros da dívida pública, que é um indicador também muito comum. Reparem que a trajetória é sempre ascente. São níveis absolutamente inscantáveis que precisam de ser corrigidos. E depois isto levou a que a receita tivesse também vindo sempre a aumentar, suponhendo cada vez mais a economia, quer ao nível da receita total, quer da carga fiscal e contributiva, suponhendo a economia com cada vez mais e mais impostos. Este gráfico, que são particularmente elucidativos, reparem que, se eu puserem aqui as receitas fiscais e contributivas nos últimos 15 anos, depois das prestações sociais e as despesas de funcionamento, que são os salários e as outras despesas do Estado, neste gráfico parece que tudo vai além. Se eu somar as prestações sociais com as despesas de funcionamento, construído exatamente neste gráfico, mas somando estas duas curvas, olhem aqui o buraco entre as receitas fiscais e contributivas e as despesas sociais e de funcionamento. E falta aqui muita despesa. Estamos a falar só das despesas principais. Se nós deixássemos as despesas sociais evoluir ao mesmo tempo nos últimos anos, até 2020, e as receitas também, até 2020, só as receitas fiscais não chegavam para fazer face às prestações sociais. E as despesas sociais e as receitas fiscais e contributivas não chegavam para fazer face às despesas sociais e de funcionamento. Portanto, é bom de ver que isto esteja impensado. Continuar e, portanto, vai ter que haver uma correção enorme dos nossos indicadores da dívida. Esta é a história do nosso déficit público. Já sabemos que tivemos sempre déficit. Agora isto precisa de ser corrigido. Aqui, o valor para 2011, em relação a 4%, o dinheiro do valor hoje são 4,2%, que foi hoje à tarde, já vinha a caminho de comida. Não havia possibilidade de corrigir. E aqui, mesmo em termos estruturais, ou seja, corrigir do ciclo económico e excluindo medidas extraordinárias, mesmo em termos estruturais, o nosso track record é, na verdade, muito grande. A dívida pública também veio sempre subindo a percentagem do PIB desde o início do século XXI, até atingir-se mais de 100% do ano passado. Este gráfico entrou os valores absolutos. Este é a percentagem do PIB. Aqui, as privatizações contribuíram para a redução da dívida pública face ao PIB, mas reparem-se como aqui, mesmo na fase mais ativa de privatizações, o valor vem sempre subindo a dar após ano. Portanto, isto mostra uma tendência para nos endividados, que não é redoso, nem é loma, é histórica. Portanto, isto é muito pior, mas até atingir os 183 mil milhões de euros do ano passado. E depois chegamos a este gráfico, que mostra que isto não está aqui desde 1974, por acaso também nos tornámos uma democracia, portanto é um ponto importante no tempo. Mas desde 1954 até 2011, Portugal não tem o único ano em que tenha tido um equilíbrio ou um excedente das contas públicas ou das contas externas. Não há um único ano em 37 anos. Pior, é o único país da União Europeia em que isto acontece. Nem a Grécia. Tem um track record deste, tem uma história desta. A pergunta que eu deixo é que a confiança transmite esta atualidade aos nossos credores, não? A confiança que se sabe, não é? E portanto, nós precisamos mesmo de mudar de vida. Estamos a mudar de vida, estamos a mudar de vida com muita dor. Porque podíamos ter feito. O que está a ser feito agora em poucos meses ou em poucos anos, podíamos ter feito algo mediante. Não fizemos. Estamos agora a ter de fazer tudo sob pressão internacional. Se calhar politicamente é mais fácil. Mas para todos nós que aqui vivemos é bastante mais difícil. Até porque nos habituámos a um tipo de história, um tipo de vida, e um tipo de hábitos que podamos ter de poder. Enfim, não vai ser só Portugal. Vai ser a Europa também, como podamos ver. E portanto, foi assim que nós chegávamos ao chamado PAEF, Programa de Assistência Económica e Financeira, que foi assinado em Maio de 2011, ainda pelo Governo do PS ambiental. Está a ser cumprido agora por este Governo. Teria de ser cumprido se fosse qual fosse o Governo que estivesse em função. Portanto, é uma não questão. Chegando aqui assim. Teria de ser cumprido. Ponto fixo. De outra maneira, os 78 mil milhões de euros que vamos precisar até a medida de acordo se não nos seriam entregues. E estes são fundamentais para financiar a nossa economia. O Programa tem três vertentes. Ou melhor, duas grandes vertentes. A Consolidação Orçamental. Vamos esperar que lhe ocorra bem. Ainda é sempre para lhe dizer. O déficit do ano passado foi cumprido com o recurso a mais uma medida extraordinária. Não devia ter acontecido, mas aconteceu. Este ano já não podemos usar medidas extraordinárias. É o que está... O ano passado foi a introdução do fundo de pensões, de fato, do fundo de pensões da banca, para compor para as contas, como aconteceu inúmeras vezes no passado com outros indicadores. Este ano, a Traeca não autoriza que isso aconteça. E ainda bem, porque vamos ter que portar na despesa, ou vamos ter que aumentar a receita, se quiser, mas de forma sustentável para reduzir o crédito. Depois temos a pretenda das reformas estruturais, em que temos de reforçar a estabilidade do sistema financeiro, através da capitalização e da desalavancar, que é o que o país todo está a fazer, está a desalavancar, ou se quiserem um palavrão até, desendividar. Quem tem dívida em chefe tem de se desendividar, tem de pagar os seus dívidos. Reforçar a gestão financeira pública e dos riscos orçamentais, e depois as reformas estruturais propriamente ditas em setores de atividade, como a saúde, o mercado do trabalho e a educação, por caso de bens e serviços, por caso de dedicação, sistema judicial, concorrência, contratos públicos e ambiente empresarial. Eu diria que aqui falta uma reforma que, no ponto de vista, é fundamental, devia a custar, não tenha havido coragem política para bater o pé, que é a reforma do sistema fiscal, que é fundamental para nós podermos vir a ser competitivos e nós crescermos. Sem uma reforma do sistema fiscal, claro, fazendo isto tudo, tudo isto é fundamental e tinha de ser feito, mas sem uma reforma do sistema fiscal, nós não nos tornaremos competitivos à escala global. Já nem é europeia, é global. Onde é que é suposto este programa levar-nos? Com o computador, agora que estamos a sentir, correção dos desequilíbrios estruturais da economia brasileira, os desequilíbrios internos e externos, a aumentar a competitividade e a estimular o crescimento económico. Esta fase realmente de estimular o crescimento económico é a mais difícil. Como estávamos a ver, nós estamos a cortar a despesa, a aumentar os impostos, estamos a fazer reformas que não dão resultado, a recuperar ou só dá uma média de base. Portanto, a questão do crescimento económico é de todas aquela que será mais difícil de atingir. Mas, exatamente, se nós não estivéssemos a fazer nada disto, nem sequer conseguíamos sobreviver, conseguíamos sobreviver, seria o caos, a desordem absoluta, não tínhamos financiamento para sobreviver. Portanto, qualquer alternativa seria pior do que esta que nós estamos a viver. Eu sei que isto é difícil de acreditar, mas acredito em que é verdade. Seria, de facto, dramático o caminho para prosseguir o caminho que nós estávamos a viver, desde há vários anos desta época. Já tivemos três avaliações do Programa da Ciência Económica e Financeira. Aqui está o número de medidas que foram implementadas em cada mesa que é febre. Várias foram implementadas completamente. Algumas, enfim, a meio tempo, a meio termo. Algumas foram negociadas. Mais de 150 medidas já foram tomadas em variedíssimas áreas. Nas três avaliações foram positivas, o que é bom. E já nos descola também da imagem da Grécia, que a Grécia teve as duas primeiras avaliações positivas, e na terceira começaram as coisas a fazer fazer mal. Nós já tivemos três. Portanto, já é aqui uma divergência grande, e ainda bem porque é a nosso favor. Temos tido um bom nível de cumprimento do programa, três avaliações positivas, mas existem riscos que são elevados. Por exemplo, será insubível este prazo e a quantidade de dinheiro que nós temos à nossa disposição para influenciar? Será ou não? Uma dúvida que persiste. A boa implementação do programa por parte de Portugal será suficiente? Estamos muito expostos à ordem global, e eu terminaria então com esta abordagem ao que eu penso que se está a pensar muito e como é que o mundo vai ser nos anos, nos meses que falam de 2012 e nos anos seguidos. Reparem que estes são dados do Fundo Monetário Internacional. Reparem que esta linha a preto é a evolução da economia global. Reparem como a economia global tem sido puxada sistematicamente pelas economias emergentes, sendo que as ditas economias avançadas, que eu acho que bem podiam ser chamadas de economias submergentes, porque estas estão a emergir e as outras estão claramente a submergir, como vamos ver, têm estado claramente abaixo da média. Enfim, também era suposto que assim acontecesse, porque são economias, como não me diga, avançadas, mas mais ricas, têm outra capacidade de atribuir as suas populações. Desculpa-se. Não serão-nos particularmente complicados os que estamos a viver, já estamos a viver, e há vários riscos, a maior parte dos quais se situa na Europa, na Zoneda. Primeiro, desde logo, como informar esta situação na Grécia? Foi aprovado o segundo programa de assistência, hoje o programa visto grego já veio dizer que espera que não seja necessário um terceiro programa, mas que não se pode comprometer com essa realidade de achar que não é preciso o terceiro programa. 130 mil milhões de euros que se juntam aos mais de 100 mil do primeiro programa. Atenção. Vamos ter eleições legislativas na Grécia em Abril. É um risco, não há? Mas aqui vou buscar outra vez um exemplo italiano. O exemplo grego do Sr. Papademos também não foi eleito. Mas enquanto que os gregos quiseram marcar eleições para Abril de 2013, isto foi tudo final do ano passado, de 2012, perdão, a Itália só vai ter eleições em 2013, o que significa que o governo não foi politicamente eleito, não foi eleito pela população, acaba por gerar menores privagens na sociedade, e, portanto, existe mais tempo e mais pré-exposição, provavelmente, para tomar medidas duras que de outra forma seria mais difícil. Na Grécia, o que consta é que os partidos mais extremistas, à esquerda e à direita, tenham que ainda ganhar algum terreno, não? Embora, felizmente, não tanto como se chegou a ter. Vamos ver o que é que saem das eleições legislativas para Abril, sempre que estes partidos mais extremistas, a opção deles é a saída da Grécia no Brasil. Imaginem-se o que seria o que seria para a Europa se isso acontecer. Ok? Depois de Itália, Itália parece ter entrado numa zona de Calvi, aliás, tal como para Portugal a descida dos juros da dívida pública é um sinal de regresso da confiança dos investidores, também para a Itália, isto acontece para a Itália, em New York, a Itália não só não foi submetida a nenhuma intervenção externa, com os juros nunca atingiram o patamar que atingiram como Portugal, Irlanda ou Grécia. Mas há aqui um grande ponto de divulgação que é que a Espanha tem de estar sob radar, no radar dos mercados e dos infinitos internacionais, e não está a conseguir descolar. Penso que o Governo do Espanhol não entrou bem. O Sr. Rajoy podia ter tido outra postura e ter percebido que, até com a recuperação com o que estava a acontecer em Itália, esta... mal entrou e já está a querer mais tempo para colocar as contas públicas em ordem, não foi muito bom então. Como me referia a pouco, no mesmo dia em que a Europa assina o novo Pacto Orçamental, não fica bem. E, de facto, para além disso, ninguém sabe ao certo como é que estão as contas dos bancos espanhóis e das regiões autonómicas, como eu já lhe chamo, as chamadas... as regiões espanhóis. Ninguém sabe muito bem como é que as contas estão. Pode ser um perigo muito grande para a Europa, porque a Espanha não tem a dimensão de Portugal, da Grécia ou da Europa. Espanha pesa 11% do PIB europeu, do PIB da zona Europa, Itália pesa 17%, Portugal não chega a 2%, a Irlanda pesa também 2% e a Grécia 2% e qualquer coisa. Estamos a ver se são realidades do Pacto Orçamental. Bom, depois temos outro risco grande. O que é que resultará nas relações presidenciais em França? Ninguém sabe muito bem porque é um ganhou de candidatos. O Sr. Hollande, enfim, tem feito promessas que me parecem pouco menos que surreais, como, por exemplo, dizer que vai reduzir a idade da reforma. Quer dizer, mal doente, toda a gente vive mais, em que a expansão de vida é cada vez maior, e em que a tendência é para a reforma ser cada vez mais tarde, e isto é assim em todo mundo. Ele vem dizer que vai reduzir, claro, não vai reduzir coisa e coisa nenhuma, mas é lamentável que o político faça isto. O Sr. Sarposi também se meteu em trabalhos que, do ponto de vista, eram os cruzados, nomeadamente no que toca a proteccionismo e em políticas que têm a ver com a imigração, que podem ser um perigo também nos sociais para essa Europa. Portanto, vamos ver o que é que acontece no final de abril, no princípio, muito mais. Depois, retenções sociais em que existiam na Europa devido às políticas de austeridade generalizada, a questão que está a ser prosseguida em praticamente todos os países, e do ponto de vista, é errado. Porque se há países que precisam de austeridade, como Portugal, a Grécia, a Irlanda, a Espanha, e tal, e tinham mesmo comandantes opções, países como os países de Nova, pessoas como a Alemanha, não precisariam. Portanto, tudo isto me parece um exagero que tem muito a ver com a reforma alemã de encarar estas questões. Depois, a adoção das decisões da Senhora Europeia de Dezembro, que ocorrerá a censo dos saldos. Vamos ver, nomeadamente, a explicação do Pacto Orçamental. Como é que será quando é que irá a nova regra de ouro orçamental, que é o saldo orçamental estrutural superior a menos de 25% do PIB, tornar-se perfeito? O áudio isto é muito complicado para toda a gente. Eu diria que o comum dos mortais já tem alguma dificuldade em saber o que é que é o déficit. O déficit público. As pessoas não comem déficit. Não é um conceito que entra no seu dia a dia. Agora, imagina-se quando o que é o saldo orçamental estrutural, que é uma coisa que nem sequer é observável. É um conceito teórico. É calculado por modelos e por métodos. Produz resultados diferentes de acordo com o método que é utilizado. Não é observável. Mas imagine-se a confusão que vai sair daqui. Eu diria que é a Europa no seu melhor ou, se quiser, a Europa no seu pior. Porque eu acho que este tipo de regra não dá confiança a ligar. Eu preferiria que houvesse uma regra, enfim, no que toca à despesa limitando o crescimento da despesa pública primária, ao crescimento do PIB nominal, ou então abaixo, em alturas de maior expansão económica, para, enfim, para refriar, porque a política orçamental não pode ser expansionista quando estamos em expansão económica, nem contra-accionista, acentuando os ciclos económicos quando estamos em contra-ação. Portanto, eu teria preferido uma regra diferente desta que foi tomada. O que eu tenho, sabem, é que esta regra de ouro orçamental seja, tal como no passado, já vou falar um bocadinho destes números que aqui tem, seja uma regra para inglês ver. Inglês ver, literalmente falar que o Reino Unido não subscreveu este pacto. Vamos voltar agora a ver. E penso que não subscreveram bem. Bem. Mas não subscreveram bem porquê? Isto é muito interessante. Este, este, este quadro, isto tem números, é um quadro pesado, mas, e eu estou falando, estou quase a arrasar, mas é o quadro que mostra. Três regras. Primeiro, a nova regra de ouro, desde que a zona euro começou em 99 até 2011. A regra de ouro, depois a regra do déficit de 6% do PIB e a regra da dívida pública inferior a 60% do PIB. Dei-me ao trabalho de compilar estes dados para todos os 17 países da zona euro, e ver quais é que tinham cumprido e quais é que não tinham incumprido esta regra. Quem é que cumpriu a nova regra do orçamento? A Finlândia e o Luxemburgo cumpriram em 12 dos 13 anos. Mas atenção! Nenhum país cumpriu os 13 anos. Não há um único país dos 17. E reparem que Portugal nunca cumpriu, a Malta também não. Itália, a Grécia, a França, a Glória e a Eslováquia nunca cumpriam. A Alemanha cumpriu num ano. Parece desrealista. Bom, a mim não parece, mas enfim, foi a regra que os líderes europeus chegaram. A Alemanha cumpriu, e quando a Alemanha quer, depois acontece. Só o orçamental de menos 3% do PIB ou déficit. Vamos lá, quem é que cumpriu? Bom, Finlândia, Luxemburgo, em todos os anos. Aliás, está todo mundo inteiro da dívida. Cá está a Finlândia e o Luxemburgo são de facto três exemplares. Depois temos aqui quer no déficit e quer na dívida. Não, no déficit mais ninguém cumpriu. A história cumpriu em 12 vezes, também não é nada mau. Mas reparem que a Alemanha só cumpriu em 6. A Portugal cumpriu em 3. A Grécia e a Grécia, naturalmente. A percentagem de cumprimentos aqui foi de 25%. Aqui foi de 53. E no critério da dívida foi de 50%. Portugal cumpriu em 6 anos a dívida. A Alemanha cumpriu em 1 ano. Estamos a falar dos 60%. Portanto, com tudo isto que aqui está, parece-se ser realista que tínhamos a pena dar para esta solução. Acho que é muito complicado. Portugal é um país que tem a dimensão que tem. E portanto, nunca se poderia ser Portugal a ditar as regras. Eu tenho muito que na Europa tínhamos mais uma vez criado regras que não vão funcionar e que podem não levar a coisa nenhuma em termos de disciplina orçamental e de regras que sejam realmente cumpridas. Portanto, o pacto de estabilidade começou a dar para o autor, repasso da expressão, quando a França e a Alemanha em 2003, que tinham um processo por déficit existente, não aceitaram as multas que lhe foram impostas pela Comissão Europeia. Portanto, foram os primeiros países. Portugal já tinha, enfim, tido um processo. Depois saiu dele. A Alemanha também tinha saio dele, embora a Alemanha não aceitava. Portanto, se não aceitava, que moralidade é que havia para impor multas aos outros países? Não havia moralidade como é a Alemanha. Portanto, estes números são particularmente preocupantes. e eu devo que a Europa não esteja a seguir com o melhor tempo. Aqui, eu só vou falar muito brevemente de outros acontecimentos que são as perspectivas do FMI para 2012 e 2013. O crescimento virá todo, ou quase todo, fora da Europa, o crescimento económico, dos BRIC e de outros países que estão em extensão. Que outros fatores temos que podem condicionar o desenvolvimento do mundo em 2012? Desde logo, as eleições presidenciais, o próprio Presidente, não sabe? O Partido Republicano está a dar uma boa ajuda para que o Presidente Obama não seja eleito sem grande dificuldade. Temos o 18º Congresso do Partido Comunista da China, no outono. Então, vai haver uma renovação dos órgãos. Não espero, sinceramente, que haja uma renovação de postura, nem de direito. As coisas são. Há um disco também grande, que é o agravamento das canções em torno da questão do obrigado com o Irão. Ninguém sabe como é que isto vai evoluir. É uma das grandes questões que nós enfrentamos no Brasil. Estou mesmo a acabar. E entramos naquilo que eu chamo a nova ordem mundial. O que é a nova ordem mundial? Qual é o declínio em termos do peso que o Ocidente tinha no mundo? Tinha e já não tem. Isto é o peso de regiões que eu selecionei no mundo. Esta é a Ásia. O peso da Ásia no mundo. Isto são projeções do FMI até 2016. Ásia excluídas há muito tempo. Depois temos aqui a China. A China tornou-se-á a maior economia mundial já em 2016. Há dois anos que devia-se queira em 2020. Há quatro anos que devia-se queira em 2025. Agora é em 2016 e eu acho que pode ser. Muito sinceramente acho que pode ser. Previa-se que a China, que já outra pessoa da União Europeia, quer dizer-lhes de preponderância. A Índia também ganha a terreno agora a outra velocidade. E depois temos o declínio da União Europeia, dos Estados Unidos, e o maior declínio de todos, da Zona Índia. Isto não está dissociado da forma como os líderes europeus têm lidado com estes fenómenos. E da forma como os europeus não perceberam o advento de outras regiões do mundo, nomeadamente a Ásia, que é a região mais dinâmica do mundo de Londres, devido à China, à Índia e a outros países que são extraordinariamente competitivos. E, portanto, estes países, não é por acaso que várias instituições financeiras e industriais, americanas e europeias, ganharam novos acionistas. E de onde é que vêm estes acionistas? Países do extremo oriente, como Singapura, China, Japão, ou então dos Estados Árabes, como a Árabe Saudita e Emirados Árabes Unidos, Qatar ou Kuwait. Isto são sinais dos tempos. O que aconteceu na privatização da EDP e da REC em Portugal, são sinais dos tempos. Foram asiáticos que ganharam esta fase de privatização. Não é por acaso que isto acontece. E à medida que estes países, essas regiões do globo, se vão desenvolvendo e vão ganhando um nível de vida cada vez maior, vão ganhando direitos sociais, vai haver outras regiões do globo, como a Europa, e como os Estados Unidos agora em menor dimensão, porque a queda é menos acentuada, mas vai haver outras regiões do globo, como a Europa, diria eu, que vão perder direitos. Não é só Portugal, é a Europa toda. Quando nós dizemos que... Eu tenho uma frase que já usei algumas vezes em debates convisivos, porque a realidade é o quê? No Parlamento ainda não usei, mas provavelmente um dia destas, acho que temos que usar, que é que os direitos só são adquiridos até ao momento em que podem ser sustentados. Porque a partir do momento em que nós não os podemos pagar, o que é que me interessa, o que é que me interessa é que eles sejam adquiridos ou não? Isso não podem ser pagos? É simples. Portanto, têm de ser sustentáveis. E portanto, esta coisa dos direitos adquiridos não é só cá, é na Europa toda. Aliás, um bom exemplo é a reforma da Segurança Social, que foi feita em Portugal em 2007, e foi uma boa reforma. Embora eu duvido que seja suficiente, mas foi uma boa reforma e foi elogiada pela OCDE. Mas o que é que esta reforma fez? Esta reforma da Segurança Social, para garantir a sustentabilidade, e para garantir que as pensões de reforma continuem a ser pagas pelo menos até 2040, essa reforma aviou a falência do sistema de Segurança Social durante umas décadas. À custa de quê? Quando as pessoas se reformavam até há pouco tempo, e creio que agora ainda, recebiam entre 80% a 90% do último salário. Sabe como é que vai ser daqui a 10 a 15 anos? Vão receber 54% do último salário. Bom, não é um direito adquirido. É ou não é? Por exemplo, tiveram que ser alterados. Porquê? Porque senão não havia recursos suficientes para sustentar. Nascem cada vez menos pessoas. Nós só produzimos menos riqueza. E temos uma população mais empolgada, porque a esperança média de vida é maior. É evidente que isto é uma equação impossível. E isto é assim em Portugal, mas é assim também em toda a Europa. Este gráfico é particularmente preocupado. E portanto eu penso que nós caminhamos em passo acelerado e imparável para uma nova ordem mundial. em que o maior poderio económico, financeiro e também político será dividido entre a Ásia, sobretudo a China e os Estados Unidos. Infelizmente, o meu prognóstico é que se a Europa não mudar rapidamente de políticas e de opções, a Europa vai ter um papel secundário. Ou seja, o que é que eu acho? Acho que o mundo... Nós estamos habituados a vê-lo assim, com a bacia do Atlântico aqui no meio, os Estados Unidos de um lado, a Europa do outro, e depois também há aqui a América do Sul e a Ásia, mas percebem que a relevância é outra. E a Ásia está aqui numa ponta. Eu acho que vamos passar a ter este mundo que aqui está. Os Estados Unidos de um lado, a Ásia, nomeadamente a China do outro, e depois a Europa aqui de uma volta. Isto é dramático. É dramático porque vai nos levar a um mundo que é um mundo novo, mas é pior do que aquilo que nós conhecemos. Portanto, eu diria que a geração, as gerações vindouras, a próxima e talvez mesmo a seguinte, vão ser as primeiras gerações, não só em Portugal, mas na Europa, em que o nível de vida será pior do que o dos pais que foram os abogados. Isto é o mundo em que nós vivemos, não é só Portugal. Há uma nova ordem global que está a ser criada. Eu, infelizmente, vejo pouco isto batido no nosso país, também vejo pouco batido na Europa, e basicamente é esta a forma como eu estou a ver o mundo a evoluir em grandes agregados. A história é muito resumida, obviamente. Eu sei que a história não é agradável. Espero não vos ter tirado o ativo para o jantar. E ficávamos aqui. Agradeço-me a estar aqui. Agradeço-me a estar aqui. Porosso? Há chegado ao ponto em que isto está, e em que a Troja fez com que os impostos fossem aumentados, acho que chegarmos ao ponto em que estes impostos não está a surgir o efeito que realmente se desejaria, ou seja, aumentar a receitação fiscal. Não seria de bom grado diminuir a receita fiscal a fim de incentivar o investimento de empresas no nosso país e possibilitar o crescimento da economia. E também o consumo interno... O que fazer? 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 um potencial humano para podermos desenvolver leitos? Será que o problema da organização empresarial não é um problema maior do que o problema dos salários? Quantos empresários é que nós, duas das pequenas empresas, é que nós temos que ser licenciados? Poucos. Se calhar é por aí que se devia começar a falar. Outra questão, também que pouca gente fala, que é o problema da agricultura. O problema da agricultura é que nós o importamos para 80% dos alimentos que consumimos. Os empregados chegam aos 90%, pelo menos no caso da farinha, chegam aos 90%. Soutor, mas esse é um problema em que o investimento está praticamente feito. A terra não existe, só nos está em cultivar. Os tratores existem, eu vivo numa aldeia, que tem lá tratores, na minha aldeia que labrábulo com os 100% mas cá que é um problema do que o investimento está em cultivar. Mas cá que é um problema do que o investimento está em cultivar. Mas se calhar é por aí que se deve começar. É em financiar o outro mundo, para poder produzir mais de férias. Vou colocar isto. Muito obrigado. Muito obrigado pelas questões, todas muito interessantes. Vou tentar responder a todas ou pelo menos aquelas que eu disse souber de forma sintética. que é, começando pela primeira questão dos impostos. Eu sou suspeito para falar na questão, porque eu tenho que utilizar exatamente essa opinião a uma série dentro. Desde o choque fiscal, desde aquilo que devia ter sido o choque fiscal em 2012, o procedimento não foi. Eu não sei se nós estaríamos melhor ou pior, mas agora eu digo que com elevadíssima probabilidade, nós estaríamos tão mal, porque era difícil, certo? E, portanto, foi uma pena que nós não tivéssemos criado também para a dia fiscal condições para sermos mais competitivos e atrativos. Eu tenho, já o disse aqui, eu teria preferido que tivéssemos negociado com a Troika mais um ou dois anos de programa, não tivéssemos pelo menos aumentado os impostos, porque já estamos na parte descendente da curva de lata, que diz que existe um ponto ótimo acima do qual, se as taxas de imposto aumentarem, a receita já não aumenta, diminui o debate. Nós já estamos nesse ponto, já deve agora, é de há três ou quatro anos. E, portanto, eu também penso que nós precisamos de uma ampla reforma do sistema fiscal, precisamos que ele se torne mais competitivo e atrativo, precisamos de taxas mais baixas, vários impostos, mas, primeiramente, com o IRC e o IRS à cabeça. O IVA também precisava de um dado, portanto, de Espanha aqui ao lado. Mas, eu diria que os impostos diretos é mais importante. Precisávamos de menos escalões do IRF, precisávamos de não chegar a ricos tão depressa em Portugal, e precisávamos de menos exceções, exceções, dimensões, etc, etc. Precisávamos que a nossa planilação de importes estivesse no rádio. E não sete, ou oito, ou dez, ou dez, ou seis, quando a gente preenche aquilo mesmo online, que é um desastre. Quem é que vai, pois, quem é que vai verificar se está bem preenchido, se não há fraude, se não há furto? Ninguém, basicamente ninguém, com a melhor boa vontade que haja, e há, por mais eficiente que seja o sistema fiscal, e hoje já é muito eficiente, mas há sempre algo, não é à toa, que se estima que sempre de vinte por cento por pinto não é tributado todos os anos. Portanto, há aí muito pinto à sopa, digamos assim. À sopa é sempre sem ser tributado. E, portanto, eu teria preferido uma outra solução, embora seja difícil, na situação em que nós chegarmos, nós descermos o déficit só, o déficit público só por cortes na despesa. Eu sei que é muito difícil. E é por isso que a Troika já impôs que tinha preciso dois terços do lado da despesa e um terço do lado da receita. Mesmo assim eu acho para mim. Porque nós, historicamente, fizemos sempre à custa de aumento de imposto, e isso é que é lamentável. Por isso é que os espanhóis, se quiserem, por exemplo, têm a margem para aumentar a importância. I, I, F, C, etc. Portanto, agora, eu sei que na nossa sociedade, e também, eu sei que a comunicação social está aqui, se não está já esteve, mas está. Eu sei também que uma comunicação social que nós temos, ou pelo menos boa parte dela, em Portugal, se eu fosse dizer, nesta altura, que achava que os impostos como deviam subir mais, o que alguns até deviam descer, e ao mesmo tempo eliminar-se uma série de discussões, acções, etc., era considerado, se calhar, louco. Ou seja, eu já senti estas ideias há muito tempo, e como lhe disse, eu tenho a certeza que pior nós vamos teríamos, do que o que o que nós. Se calhar tínhamos outras condições para ser atrativos, e produzir riqueza e investimento em Portugal, que não temos nesta altura. Atenção, precisávamos de estar a fazer tudo o que estamos a fazer nas outras áreas. Isso é indesmentível, mas eu tenho muita pena que a parte fiscal seja um parente sempre pobre em Portugal. E há tanta coisa feita por, mesmo por essa Europa Fora e países como a Irlanda, como a Eslováquia, como a República Checa, que só tínhamos que copiar e adaptar à nossa realidade. É tão simples como isto, enfim, ela é verdade, que não tínhamos ainda, que não tínhamos ainda feito. O que é que nós temos que fazer? Bom, eu disse aqui o que é que nós temos que fazer. Acho que está muito claro, o caminho é muito difícil, as reformas são impopulares, as medidas são muito duras, mas nós não temos outro momento. Já as devíamos ter feito por vontade própria há muitos anos, o que não fizemos estamos a fazer. Mas mesmo na Europa, na maior parte dos países europeus, as medidas que vão ter que ser tomadas, são, de todas elas, muito populares. Sabem que a idade de reforma, e lá está, os alemães fizeram boa parte do seu trabalho de casa, por isso é que agora também entrou numa situação de invejável até, a idade de reforma na Alemanha já é 67 anos. Durante 10 anos, a fio, os salários não aumentaram na Alemanha, pelo contrário, diminuíram. Fábricas que não se deslocaram na Alemanha para países do Oeste, como fábricas da Nokia, por exemplo, todos os colaboradores alemães aceitavam baixar os seus salários. Isto aconteceu na Alemanha, não foi na China, nem foi na Índia, nem em outros países, foi na Alemanha. Portanto, isto é muito importante. Agora, as últimas questões, e vou-me centrar, enfim, em duas, as parcerias público-privadas, e a questão dos direitos adquiridos, o problema da organização empresarial. O Estado, quando cortou salários e pensões, como eu tinha, se até não saiba, e há pessoas aqui que sabem, eu há dois anos atrás, num congresso do meu partido PSD, a gente sabe que eu sou do PSD, mas fui dizer no congresso aquilo que achava, que devia dizer, que era, olha, atenção, porque o caminho que nós estamos a seguir, vamos ter que chegar a uma situação em que, inevitavelmente, vamos ter que cortar salários e pensões. Ui, o que eu fui dizer? Foi uma verdadeira desgraça. Que é uma divulgação académica, foi o mais simpático original. Viu-se a divulgação académica, não foi? Passados uns meses, aí estávamos a enxergar Sócrates, ainda na altura era problemista, aí está o primeiro corpo de salários. Pois foi já este momento que teve que cortar salários. Era mesmo uma divulgação académica, estava a gostar de saber. Os governos cortaram salários e pensões porque era, vamos dizer assim, era mais fácil. Tem toda a razão. Era mais fácil de fazer. Os mais, era, digamos, o problema mais fácil de enfrentar, eram... São sempre os primeiros a pagar. Aqueles que, sendo muitos, na verdade têm menores defesas do que outros que são mais poderosos. Nesse sentido, tenho toda a razão daquilo que diz. Mas eu espero que as parcerias público-privadas, elas estão também instritas no programa de assistência económica e financeira. E eu espero que até ao fim do mês de Abril venhamos a conhecer a real dimensão do problema das parcerias público-privadas e que sejam encontradas soluções para esses contratos poderem ser reenunciados também. Portanto, senão nós vamos ter um problema ainda mais agressivo nos próximos anos porque eles vão passar a pesar ainda mais nas contas públicas do que já pede hoje. Portanto, os direitos, quando deixam de ser adquiridos, têm de deixar de ser para todos. Não é só para alguns, mas sabe? Esta frase. Esta frase ocorreu um dia, na abertura salveiro do anjo judicial, em que via o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça defender que os cortes salariais não se deviam aplicar aos juízes. Mas porquê? Não é bom nenhuma razão. Da mesma forma, se nós temos que chegar lá, triste é termos que chegar lá. Mas como chegarmos, não pode deixar de haver essa igualdade, digamos assim, na distribuição de sacrifícios. Portanto, a reforma da legislação laboral era absolutamente imprescindível, mas também digo, não é com o modelo de salários baixos que nós no futuro vamos conseguir competir a nível global. E há setores, nomeadamente na área exportadora, que estão a responder muito bem e estão a conseguir vencer as dificuldades. Vou-lhe um exemplo. O setor do calçado. O setor do calçado é um setor em que, e eu já visitei algumas dessas empresas, também se fala do conhecimento de causa, em que essas empresas não estão, ao contrário do que se passa na maior parte da sociedade, não estão a fechar, mas estão a despedir pessoas. Por contrário, estão a contratar. E não só estão a contratar, como oferecem aumentos salariais aos colaboradores que levem novos colaboradores. Portanto, há alguma esperança em alguns setores em Portugal. E há marcas burguesas que estão a conseguir impor-se muito bem a nível global. Marcas de luxo. Portanto, não é com baixos salários, nem produzindo produtos indiferenciados. Não. É diferenciando-nos pela qualidade, não só com marcas de luxo, mas como fornecedores de grandes marcas de luxo francesas ou apelianas. Portanto, Portugal está a dar cartas no calçado e também no peixe, a nível mundial, e isso deve-nos encher de orgulho e também de esperança, porque é um sinal que, se nós quisermos, somos de facto capazes. Portanto, deixo-me dizer também que, de facto, acho estranho que os portugueses, quando emigram de Portugal, sejam um dos trabalhadores mais produtivos que existem. Portanto, é assim que acontece no Luxemburgo, em França, no Brasil, nos Estados Unidos, em todo o lado, onde há portugueses. E, depois, em Portugal, temos esta produtividade miserável que eu aqui falei, e, portanto, isto não pode ter só a ver, nem tem a ver, e, depois, não atrapalhar, eu já acho que é extraordinário, porque eu acho que o Estado português hoje só atrapalha. Olha, atrapalha no licenciamento, atrapalha na justiça, atrapalha na mobilidade, atrapalha no mercado de arrendamento, atrapalha em uma legislação que é mais complicada que existe e que só serve àqueles que são especialistas na área do direito. Portanto, tudo isto também tem que mudar. Está a ver? Portanto, eu acho que as coisas em Portugal, e perdoa-me o que vou dizer, mas têm de ser, em todas as áreas, estupidamente simples. Estupidamente simples. Para não deixarem dúvidas, para toda a gente poder perceber e para que tudo possa funcionar melhor. Quando nós começamos a complicar, coisas não dão bons resultados. Temos que fazer, temos que nos tornar mais eficientes, e, contra o que eu falo, muitas das vezes aquilo que é produzido no Parlamento é tão complicado, não dizia em relação a quê? É tão complicado, sabe? Mas, às vezes, e eu, perdoa-me se há aqui os juristas, mas às vezes os juristas vencem o que é alcançado. Mas é assim, mas é assim, a experiência que eu tenho não é nada forzada. E aí, é óbvio que eu não sou jurista, não é? Sou economista, e sou economista também tem os seus pecados. Enganam-se muito, se veem mal. Como dizem alguns dos amigos meus, por ver o passado já é difícil, quanto mais problema. É o que é. É o que é. É, isso é muito difícil. Jogosition há vezes agora, vocês são bastante aqui. É o que é muito obrigado. Obrigado.